Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse conjunto de quatro réguas. Elas são muito lindas pra fazer acabamento de bolo, de mini bolo, né? Qualquer acabamento de lateral que vocês queiram fazer. Eu abri aqui, como toda a decoração, a gente vai trabalhar com massa elástica da Decor. Então, aqui eu tingi um pouquinho de rosa e já cortei aqui, ó, três modelos. Então, já cortei esse, já cortei esse de florzinha, porque a técnica é a mesma. Então, eu vou mostrar em um e vocês já fiquem sabendo que a técnica é exatamente a mesma pra todas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse corta esse, esse corta esse e esse corta esse. E eu vou trabalhar com vocês aqui com este, que também é muito lindo. Abri aqui, já abri, né, numa espessura fininha, porque eu gosto, porque eu acho delicado, né? E eu vou colocar no barrado desse mini bolo de unicórnio aqui, que vocês já viram, né? Então, eu vou passar aqui uma, um pouquinho de água, ó, que é aqui que eu vou colar. Eu vou passar em toda a volta um pouquinho de água. Tô utilizando aqui o meu pincelzinho de água, que eu não vivo sem, né, gente? É muito, muito bom. E, enquanto ela dá uma secadinha, eu vou cortar. Eles não, elas não têm fim. Então, você que determina aqui a altura que você quer. Se você quiser que ela fique bem maior, você corta mais pra cá. Eu não quero muito alta, não, porque o bolo é pequenininho. Então, eu vou colar, mas se fosse um bolo grande, você poderia cortar aqui, que ficaria essa altura. Então, vamos lá, olho aqui e simplesmente faço isso, ó. Coloco aqui e, ó, puxo aqui um pouquinho, ó. Aí, ó, viro do lado de cá. Se você achar que precisa, tem alguma rebarbinha, você pode passar a mão, né? Ó, passa o dedinho que a gente sempre quer tirar as rebarbas, né? Pra não ficar feio, aquilo que eu falei, né? A gente tem que primar pela beleza, pela perfeição, o máximo que a gente puder, né? Então, realmente, todo o cuidado é pouco. Ó, tirei tudo. Ainda vou tirar aqui esses restinhos. Isso aqui é uma esteca de agulha, que eu já mostrei aqui. O outro lado, ele é um lado, ó, chanfrado, que serve pra mil coisas. E aqui, ela me ajuda muito nisso aqui, ó. Em mexer com as delicadeiras. Se você quiser usar esses coraçãozinhos do meio pra decorar, também dá. Olha que lindo que é. Esse coraçãozinho que você tira daqui, que eu tô tirando com a agulha, se você quiser, por exemplo, em cima de cada buraquinho desse, colocar um coraçãozinho também, fica muito lindo. Então, a gente simplesmente tira daqui, ó. Olha que lindo. Você consegue fazer até coroa, né? Se você quiser. Porque a pasta é muito boa, a secagem dela é muito boa. Então, você pode fazer assim, em volta de alguma coisa, num minutinho, ela tá seca. Aqui não, né? No nosso caso, nós vamos colocar em volta desse mini bolo aqui, ó. Pra decorar essa partezinha de baixo. Olha que lindeza que fica. Ó. Aqui que eu falo, se fosse um bolinho maior, se você quisesse, né? Você poderia pegar o coraçãozinho e colocá-lo no meio aqui, ó. Ó. Fica muito lindo, né? Pode até colocar nesse, que tá aqui, não ficou ruim, não, viu? Pensei agora, então, olha. Olha que lindinho. A cada um, você coloca um. Deixa eu só acabar de colocar aqui. Coloquei aqui, fechei. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui em cima pra colar, né? Porque depois que seca é perigoso de... Eu gosto muito de usar pra essas coisas pequenas a bailarina, a bailarina de biscoito. Porque ela ajuda muito pra gente ficar virando e desvirando. Sabe? Ela agiliza o trabalho da gente demais. Eu gosto de colocar. Tô procurando ela aqui. Não tô achando. Ela tava aqui nesse minuto, sabe? Mas as meninas adoram tirar as coisas do lugar. Então ela não tá aqui mais. Mas eu sinto falta. Aí, ó. Apareceu. Eu sinto falta na hora de decorar. Porque eu consigo, ó, fazer isso na maior facilidade pra render o trabalho. Isso ajuda no trabalho, né? Essa bailarina realmente ajuda muito. Agora eu vou mostrar pra vocês o coraçãozinho aqui. Quem achar que fica legal também pode usar. Olha pra você ver. É um coraçãozinho do meio. Ficou lindinho. Pode usar. Deixa eu deitar aqui já, Cris. Olha como fica lindo. E do jeito que tem essa olha as outras. Que coisa linda. Olha. Cada uma mais linda do que a outra, olha. Realmente eu não vou deixar a outra sem, não. Vou fazer mais uma aqui rapidinho pra gente colocar as quatro aí. Realmente faz uma diferença no trabalho da gente. E é muito fácil, né, gente? É uma coisa muito, muito, muito fácil que realmente agrega muito valor ao trabalho da gente, né? Opa. Pulei uma. Aqui. Ó, os meiozinhos. Tem que tomar cuidado pra que todos saiam mesmo, ó. Tá? Antes de tirar da régua. Mas é só mesmo vocês verem mais um aqui. Ó. Que gracinha que fica, né, gente? Ó. aí, aqui. Vou colocar a régua também. A gente sempre tira isso que fica. Porque depois que seca é bem mais difícil de tirar, né? Olha aí que coisa linda. Cada um com a sua. Então, estão todas à venda na minha loja virtual em www.adalgisalmeida.com Ó, olha aqui que lindeza que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.